Seja bem-vindo, esse é o meu vídeo de live, mano. E sim, mano, agora eu vou mostrar pra vocês todos os códigos aí do... No caso do... Da nova vila, né? Dessa vila aqui maravilhosa aqui, cara, que tá dropando os dois sapão, né? E mostrar pra vocês a localização dos sapos já, cara. Aproveitar isso daí. Como eu posso te dizer, cara, a localização dos sapos é um negócio bem simples, cara, que... Nem eu sei bem direito, mano. Pra ser bem sincero, mano, eu só sei que fica nas pontas, cara. Só isso que eu posso te dizer, cara. Eu acho que fica tipo de uma ponte, mano. É, o problema é se eu achar, né? Ai, ai, ai. O bom é ter GameCard de boa locomoção. Mas tá aí, tem bastante código aí, cara. Primeiro eu criei 15 códigos até agora, mano. Eu vou criar mais ainda, mais código pra vocês. Aí vocês aproveitam aí. Esse vídeo é bem nas pontas, né, cara? Acho que melhor eu fazer o seguinte, mano. Eu vou cortar e a hora que eu achar, aí eu explico bem certinho onde que tá. Tá bom? Pode ser? Então agora temos aqui uma visão bem plena aqui, né? Dá pra ver tudo aqui. E é bem fácil, cara. Tá vendo, ó? Ó, aquela parte lá é a parte... Você vai chegar bem no meio, né? Desses lagos aqui, né? Você vai pegar esses lagos aí e vai chegar bem no meio. Quando você chegar bem no meio, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Que tá pegando uma neblina aí. Aí você vai fazer o seguinte, cara. Tá vendo, ó? Você tem um... Ó. Um da terra, um da água, um da terra. Tá vendo, ó? No caso, é. Um da água normal, aí uma água suja, duas águas sujas e um da água normal. Aquele bem da água normal, cara. Você vai pegar bem essa partezinha. Ou você vem aqui no meio, né? Você vai pegar bem essa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Que eu vou descer. Bem essa partezinha aqui, ó. Bem aqui onde é que sai, peraí. Ui, é. Acabei até passando a terra. Você vai pegar bem essa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Vem bem por aqui, ó. Se você vir aqui, ó. Ao contrário dele aqui, ó. Bem perto dessa árvore aqui. Só vem pra cá, cara. É reto. Aí você pode ficar jubi, sei lá. O que você quiser. Aí você vai achar aqui, ó. O do Jaramaki. Jaramaki... Não, o Narumaki no caso. E o Jaramaki vai estar pra lá. Bem simples, cara. A localização dessas duas coisinhas aqui. É bem fácil de tá se encontrando, cara. Muito fácil, cara. Tá aqui, ó. Na Jaramaki, ó. Viu? Tá os dois. Um perdendo o outro. Então aproveitem aí pra farmar, cara. Já que agora tem bastante código pra vocês. E a localização. Então é isso, mano. Fala, valeu. E fui. E não se esquece de inscrever no canal, hein. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.